O Gugu se tornou meu amigo, tipo assim, nós fizemos uma amizade muito boa. Eu conheci o Gugu porque foi o primeiro programa que nós fizemos, o programa de televisão a nível nacional. O primeiro programa que nós fizemos, que apareci na televisão, foi em Belém, Carlos Santos. Tinha um programa local, já estava tocando, bombando a música lá, ele me chamou. Meu amigo. Aí eu fiz o programa do Carlos Santos. Aí quando nós viemos para Recife, um estouro muito grande, surgiu várias bandas se passando por nós. Por quê? A gente não sabia, porque não existia internet na época. Eu só tocava na rádio. Na rádio ninguém sabe quem está falando, ninguém sabe. Não conhece, só conhece a sua música. Essa é uma magia maravilhosa para levar gente para o show. É a melhor receita para levar gente para o show é rádio. Porque as pessoas têm curiosidade de te ver no palco. Eles não sabem como você é, sabe? Às vezes tem um... Tipo assim, ele tem uma alegria, às vezes tem uma tristeza, se decepciona. Sempre se decepciona. O pessoal me olha na rua e pensa isso. Muito comunicador, muito radialista, que não tirava foto mesmo. Erra, manter o suspego-se. Então, você se fechava, você se limitava só na voz? Deixava o público antes era da rádio? Ah, não, porque eu fiz tempo de antes da rádio. As pessoas invecem. A Sônia já era jurada do Chacrinha, rapaz. A Sônia era jurada do Chacrinha. É, eu lembro que era jurada do Chacrinha. É verdade. E assim, pá, não. E aí a gente tinha que trabalhar em rádio e vieram muita banda se passando por nós, porque não tinha imagem. Começou pra lá, pra cá, pá, pá, pá. Teve uma época que um CD nosso foi, sumiu e foi gravado por outro artista, por outra banda. Saiu a manchete de todo o sábado, puxa na internet, olha que é que você vai... Sumiu, ficou, sumiu o álbum todo. Aí colocaram o Ducalipso, tipo assim, alguma coisa Ducalipso. Aí eu fiquei muito chateado, fui pra justiça. Chateado, nossa, depois de bater perna entregando em rádio, eu fiz a maior onda, tipo assim, as pessoas falam, se o Chibir é brigão, não é brigão. Não, eu sei o que eu trabalhei, eu sei o quanto eu trabalhei, eu sei o que eu passei. Aí veio o cara, o que aconteceu? Em 2001, eu lancei um disco, eu gravei um CD, nós gravamos um CD ao vivo. E esse CD estourou, que é a música Cumbia do Amor, que hoje é um dos maiores, que voltou agora com todo mundo gravando Cumbia do Amor. Aí essa música estourou e a Sônia quis comprar esse disco ao vivo. Eu já tinha gravado o segundo disco. E eu falei, então eu vou guardar o segundo pra deixar pro terceiro. E guardei. Quando eu deixei de trabalhar com o empresário, ele levou esse meu CD e colocou a voz de uma outra cantora e lançou. Gente, isso acontece bastante. Até hoje se deixar coisa de empresário. Aí levou, eu fiquei desesperado. E começaram a fazer show, show e eu, sem entender. Esse show é meu. Você passava por nós, a banda, você passava por nós. Aí não tinha. Aí você brigou? Demais. Eu ia lá com o contrário, com o cara que tinha contratado. Eu embargava o show, me lançava o de morte. Chegaram os anos, fizeram muita coisa. Aí, o que foi? Eu fechei com a Sônia o segundo disco. Eu falei, cara, eu preciso ir pra televisão mostrar meu trabalho. Oi, eumanuel. Eu amo esse sito. Eu acho que a Sônia o segundo foi. Nada. Eu queria ir pra lá. Oiska é meu trabalho. Mas eu recomenda.